Muito bem, para você ligadinho nas mídias sociais da equipe do Fute Ohio, estamos hoje aqui no aeroporto de Columbus para recepcionar um novo atleta da equipe, o argentino Emanuel é o Centurion lateral esquerdo que chega para reforçar a equipe para a disputa da UPSL 2022 Emanuel, primeiramente obrigado por aceitar o convite da diretoria em vir fazer parte deste grupo Como é que foi esse primeiro contato junto com a diretoria? Boa noite a todos, antes de nada, meu nome é Emmanuel Centurion, tenho 95 anos Eu sou argentino, meu último clube foi em México, na cidade de México, na cidade de México E, bom, queria agradecer a Luciano que, sinceramente, vim de sua ofensão e seu interesse Pusou os olhos em mim e fez tudo o possível com o seu tipo de trabalho como para que chegue E, hoje em dia, a UPSL 2022 é um campeonato semiprofissional, existem vários atletas profissionais jogando Equipes grandes também observando, qual a expectativa para a disputa deste campeonato? A expectativa é como cada vez que chego a um clube, sinceramente, aportar mi granito de arena E, obviamente, dar tudo por o clube e pelear este campeonato como o que é o PSL Que, se bem, há muitos jogadores profissionais que jogaram em seleções e demais E, na verdade, estaria lindo regalarme um triunfo e um campeonato a López Ojaio Que é um clube que se está formando recentemente, mas com uma história bem grande que quer contar Maravilha! Para você ligadinho nas mídias sociais, está aqui Centurion apresentando a cabeça do Futeo Raio Qual o número, Jago? Número 6 Vai jogar com o número 6, novo reforço do Futeo Raio E eu aproveito para mandar um super abraço para todo mundo que nos acompanha nas mídias sociais Dê um curtir, um compartilhar, siga-nos em todas as nossas redes Fique ligadinho que sempre tem novidades do Futeo Raio Aproveitando, mandar um super abraço também para a rapaziada do Brasília Greenway Baker, patrocinador oficial Assim também como o pessoal aqui da Home Shine Hoje vestindo aqui o nosso novo reforço, tá certo? Forte abraço, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!